Tá bom, tá bom, o vento era um pouquinho frio, mas o sol e o local eram ideais. O Colégio Adventista distribuiu mais de 700 pipas para as famílias. E para fazer aquilo que os pais faziam há muito tempo e resgatar, na verdade, que é soltar pipa. Com isso o colégio ofereceu a pipa, ofereceu a rabiola e a linha. E também para fazer o trabalho de conscientização, porque a nossa linha não tem serol. Porque sabemos que o serol tem matado pessoas, tem prejudicado vidas. Então um dos objetivos também é trabalhar com as nossas crianças para que elas utilizem de maneira correta. Para não sofrer acidentes e também não causar acidentes para o próximo. É educação cidadã junto com a brincadeira com o papai. O Bernardo, de quatro aninhos, entendeu bem a lição. Mãos amiguinhos não saltam com os seróis, senão vai machucar. Como é que é, Bernardo? Explica melhor. Não pode soltar pipa com os seróis, senão machuca. Ah, muito bom, muito bom. Agora é só os amiguinhos e também alguns marmanjos ouvirem bem a lição do dia. Pessoal, vocês soltaram pipa? Sim. Deu certo? Sim. E aí vocês aprenderam que não pode soltar pipa com seróis, certo? Porque pode machucar outras pessoas. E nós queremos brincar sem se machucar e machucar os outros. Então não se esqueçam, soltar pipa é sem seróis. Seróis. Muito bem, parabéns. Garotada fez o dever de casa certinho com os pais. O dia colaborou, olha que céu lindo, sem nenhuma nuvem. A brisa soprando tranquila aí pras pipas não enrolarem, não enroscarem umas outras. E sem seróis.